Fala galera! What the fuck? Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem porque eu estou. Hoje é o que? O que? Dia de SBS. Perguntas feitas por vocês. Respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Bolhezinho de MC Brinquedo. 360 grau. Pra responder essas perguntas cabulosas de vocês. Quer mandar tua pergunta? Fácil, simples. Os links estão aqui na descrição. Um manda pra comunidade do canal. Outro manda pro meu Instagram. Onde você pode falar comigo mais facilmente. Então mandem suas perguntas. Tem post fixo. Vamos lá responder essas perguntas perguntosas de vocês meus camaradas. Então bora lá. Vou começar com a pergunta que teve mais like pra abrir aqui pela comunidade do canal que é do Tony Androssi. Eu acho que as notícias da Reverie foram manipuladas pelo governo mundial. O governo poderia ter manipulado a Paul e Morgans e o agente da Cypher Paul que ameaçou o Morgans seria apenas uma camuflagem para não levantar dúvidas sobre as notícias falsas que Morgans havia conseguido. O motivo das notícias falsas seria acusar Sabo de ter feito algo grave como ameaçar ou assassinar alguém. Definitivamente não acredito nisso. O próprio Morgans deixa bem infelicito ali que o governo mundial não consegue manipular as notícias dele. O Morgans foi ele que elegeu praticamente o Luffy como quinto imperador. Não o governo mundial. Ou a marinha. Nenhum fãs consideram o Luffy o quinto imperador. Então foi o Morgans. Eu acredito que o governo mundial não consiga alterar. O Morgans deixou bem claro ali que as notícias dele são algo intocáveis. Mas ele pode colocar algumas coisas a mais? Umas fake news a mais? Sim. Eu acredito que uma delas vai ser que a notícia que possa ter chegado para ele durante a reveria é que o Sabo foi um grande causador dos males que aconteceram durante a reunião dos 20 reinos. eu acho que pode acontecer. Nem todas as informações podem ser precisas. Como por exemplo, ele colocou que o próprio Luffy derrotou o Big Mom ali por isso foi considerado o novo imperador. A partir dessas notícias que o Luffy conseguiu uma baita de uma recompensa de 1.5 bi. O próprio Roger se você pegar para analisar ele nunca disse que iria ser rei dos piratas. Naquela frase icônica dele com o odeio barba branca eu tive a impressão que ele disse que ele queria ser o mais livre. E o Oda cortou porque é a mesma palavra que o Luffy disse quando criança. Eu acho que o Roger nunca disse que iria ser o rei dos piratas. Quem elegeu o Roger rei dos piratas? Quem nomeou o tesouro dele de One Piece? O jornal, as pessoas. Entendeu? Então, sim. Pode acabar com algumas coisas de torcida. Ainda mais com a Paul que não gosta nada de Arabasta. Eu acho que Arabasta vai acabar levando um Buster Call. A próxima luz a ser apagada. Tem até um vídeo no canal sobre isso. Mas o governo não conseguiria alterar as coisas que o Morgan... Eles tentaram com aquele agente mas não. Eu acho que o Oda não colocaria uma coisa assim pra tentar enganar a gente. Tá bem implícito ali que o Morgans que comanda tudo ali. Ele que é o macaco da bola azul nessa parte de notícias. Bora lá. Marcos Almeida perguntou o seguinte Vimos no final de Holy Cake Sandy ganhando o seu traje da Germa Double Six depois do seu encontro com sua família pra lá de curioso. Considerando a possibilidade do Zoro descobrir suas origens agora no país de One Ele poderia também ganhar uma herança da sua família talvez uma katana de alto nível quem sabe recuperar a Shusui. Sim, eu acredito que sim. É o momento do Zoro talvez criar vínculos e laços. O Oda flertou com isso diversas vezes pode ser um fanservice porque todo mundo sabe que tem Zoro na parada a galera fica maluca mas sim, convenhamos o Zoro é a cara do Ryuma quando jovem muito parecido. Muito parecido. Shusui aceitou o Zoro próprio o Ryuma reconheceu ele como dono da espada é uma espada que eu gostaria que voltasse pro Zoro. Ele sendo reconhecido no final do ano como o novo deus da espada fantástico, magnífico ainda não o melhor espadachim do mundo mas dentro do ano a gente viu que na vila dele na vila Shimotsuki a todos os jovens que estão treinando com o Koshiro estão usando o Santo Ryu estão com três espadas tem uma história de capa que mostra isso e o mestre dele não gosta nada então o Zoro ele vem mostrando essa certa influência a habilidade dele é incrível em um ano não vimos ninguém que utiliza as três espadas mas seria muito legal se a gente por exemplo descobrisse que o Shimaru Shimotsuki o dono da Onimaru da raposinha tem uma ligação com o Zoro imagina só ele sendo um usuário do Santo Ryu também que fantástico seria é curioso porque a Ryori quando vê o Zoro utilizando o Santo Ryu lutando contra o Killer ou Kamazou na época ela fica espantada três espadas como assim? um samurai de três espadas? talvez ela já tenha visto aquela técnica nas mãos do próprio Ushimaru Shimotsuki é muito parecido com o Zoro também se olha a silhueta é o Zoro inteiro o Ushimaru então sim pode ganhar pode voltar Shusui ser reconhecido como verdadeiro dono para ela como pode ganhar uma espada forjada acho que seria incrível também termos uma espada forjada do zero especial para o Zoro temos a espada que nas lendas cai da barriga de Amata Noroshi após a sua morte e ainda não foi se ele deu um pisse talvez essa espada fosse forjada para o Zoro como um grande presente e talvez explicasse um pouquinho mais sobre Kotetsu, Hitetsu as maldições que rodeiam essas lâminas a gente precisa ver uma espada sendo forjada também seria um belo de um presente para ele tudo tem diversas linhas interessantes mas eu gostaria que Shusui voltasse assim para o Zorão vamos lá o Senão me perguntou aqui o seguinte salve Leandro sou teu fã desde quando você falava sobre Rentão no canal e estou aqui para confundir por isso pergunto o que é a fruta do Barão Tamago ela se enquadra em qual categoria de fruta para quem não sabe esse negócio do Leandro é porque nas lives que eu faço eu contei para a galera que eu recebo algumas mensagens no Instagram o pessoal começa assim fala Leandro eu sou seu fã assisto todos os vídeos do canal só que o cara não sabe o meu nome aí me chama de Leandro agora o cara assiste todos os meus vídeos e me chama de Leandro aí pronto agora eu sou o Leandro do canal Mangão porque tem gente que também fala que assim não perde um vídeo do canal Mangão mas enfim respondendo a pergunta aqui do sem nome qual categoria da fruta do Barão Tamago quem veio primeiro a sua forma de ovo ou sua forma de galinha é uma questão que roda desde o início dos tempos né o ovo ou a galinha eu acho que é uma fruta do ovo uma paramécia especial entrando uma paramécia especial muito parecida com a do Katakuri seria uma explicação mais interessante não acho que seja uma Zoan tá eu acho que é uma fruta a fruta do ovo bizarro né por isso que eu falo que paramécia é estranho mas pode acabar entrando também numa Zoan mas a gente não viu assim nenhum fruto parecido com isso talvez a única fruta que chega próximo dessa confusão do Tamago é a fruta do cara azul tá do exército revolucionário que pode ser a fruta da pena como pode ser a fruta mítica de algum corvo de algum cara azul mesmo tá não é a fruta do corvo comum não tem como ser a Akuma no Mi simples de um corvo porque ele não se transforma somente um corvo ele consegue se separar em milhares de aves então também é uma fruta curiosa que entra aqui na do Tamago mas eu acho que a grande questão é essa veio primeiro a sua forma de ovo ou sua forma de galinha acho que o Oda até usou esse conceito na criação dessa Akuma no Mi pra lá de estranho eu iria de Paramécia especial tá bom? e você? o que que acha? deixa aqui embaixo pra eu saber vou pegar uma do Insta aqui João Antonion mandou a seguinte Oda gosta de fazer referências ao mundo real Vegapunk ter alguma relação com Luffy? Vega é a estrela mais brilhante da constelação de Lyra que por sua vez é a mais próxima da constelação de Dragão Lyra poderia ser alguma pessoa ligada a Luffy como a sua mãe ou ligada ao Drago? é uma pergunta bait porque é uma pergunta que confunde né a gente tá partindo do pressuposto que pra isso aqui ter qualquer referência e ligação Vegapunk teria que ter uma ligação com Drago e com Luffy a com Luffy eu acho um tanto quanto difícil não tem qualquer indício sobre isso a ilha do Vegapunk é a ilha Karakuri uma ilha nevada distante da Vila Fuxa pode ter ligação com Drago pode ter por conta do que vimos ali com Kuma ou talvez pode ser de repente Vegapunk age junto com o exército revolucionário mas mesmo assim é uma pergunta que você coloca um pequeno fraimento de pode ter uma ligação com Luffy e com isso acaba pegando tudo que está em volta pra tentar ligar Lyra poderia ser algum nome relacionado? difícil dizer né galera nem mãe do Luffy a gente não tem nem citação de mãe do Luffy na série não tem a mãe do Luffy é quem? o Crocodile? Crocolira? enfim pode ser como pode não ser eu acho difícil eu acho que no final das contas esse negócio de mãe do Luffy vai ser uma pessoa comum sem tanta importância pra trama é o que tudo se encaminha pra acontecer quando aparecer a história do Drago não sei se teremos espaço pra desenvolver uma história da mãe do Luffy tem espaço nesse momento da trama? a gente está entrando na última grande guerra o Drago estava presente na execução do Roger então o Drago já começava a sua jornada ali como um revolucionário antes mesmo do Luffy nascer bastante tempo né? se a gente for analisar então ele já tinha alguma coisa contra o governo mundial ele estava ali na execução do Roger ele sabe alguma coisa talvez não toda a verdade do mundo mas fragmentos do que realmente aconteceu e talvez não a mãe do Luffy não seja um gatilho pra isso quanto a essas ligações podem acontecer mas eu acho que são tanto quanto difíceis de serem conectadas quando colocamos Luffy como peça central pra ligar ao Vegapunk perfeito? vamos lá Isabel Massaro vamos dar uma teoria aqui muito legal hein? Mihawk poderia ser discípulo do Rayleigh ambos são ótimos espadachins e Dracule atualmente o maior espadachim do mundo explicaria a grande amizade e os duelos que se iniciaram desde serem entre Shanks e Mihawk porque Shanks é um ótimo espadachim e possivelmente também foi discípulo do Rayleigh durante a navegação no barco de Roger aí entra o X da questão cicatriz no olho do Zoro sabemos que é muito parecida com a de Silver's Rayleigh e pode ter um motivo pra isso que seria o treinamento de um Haki de observação depois da guerra de Maren e Ford o Zoro acabou indo parar na ilha de Mihawk aonde virou seu discípulo foi treinado pelo maior espadachim do mundo quem sabe Mihawk conhecendo a técnica que o Rayleigh utilizou nele mesmo de fechar um olho passou isto para o nosso querido Zorão será que esta é a mesma técnica que Silver's Rayleigh utilizou e Zoro está utilizando olha muito legal eu tinha vou ser sincero aqui eu tinha na cabeça que Mihawk poderia ser um discípulo do Ray sim por conta dos duelos com Shanks primeira parte legal mas eu nunca pensei em ligar a cicatriz do Zoro com a do Ray que são parecidas também tinha isso na mente mas eu nunca pensei em ligar que talvez o Mihawk aprendeu isso com o Ray e passou para o Zoro é uma teoria muito legal muito legal mesmo eu acho que assim vai ter um segredo nesse olho do Zoro aí tem que ter alguma coisa seria para lá de estranho se ele abrisse o olho e ficasse com o olho do Mihawk fala a verdade seria muito estranho mas um olhinho só do Falcão ficaria muito esquisito mas eu acho que pode estar ligado sim a um treinamento de Haki de observação tá o campo de visão de um espadachim é tudo para ele possivelmente um Haki de observação é a coisa mais importante muito mais do que um Haki de armamento quando se fala em duelos de espadachins e eu acho que sim até porque o olho do Zoro está diretamente ligado ao saque de sua espada ao manuseio de sua espada tudo se conecta muito legal bem interessante plausível poderia acontecer sim se acontecesse eu gostaria bastante como também pode acontecer no final deles estarem navegando no navio e perguntarem Zoro o que aconteceu com o seu olho e ele falar que esqueceu de abrir abriu o olho pronto acabou o mistério pode acontecer não duvidem do outro pega uma doença que bem difícil essa Felipenzeira qual é o propósito de Tequila Wolf uau que pergunta difícil essa o que me vem a cabeça inicialmente uma ponte que está sendo construída há 700 anos que se iniciou 100 anos após o século perdido e pode ter começado quando as pessoas começaram a questionar o século ser perdido essas pessoas que foram contra o governo mundial então acho que a construção desta ponte reflete as reais regras que o governo mundial tenta colocar no mundo sobre pessoas que testemunharam a verdadeira história forçando elas a trabalhar em uma construção impossível de ser concretizada seria dentro do mundo de One Piece algo como a grande muralha da China como as pirâmides projetos enormes gigantescos que fatigam as pessoas que cansam as pessoas e evitam que elas acabem se rebelando ou se revoltando então talvez tenha sido um meio de cansar as pessoas que tentaram se revoltar vimos que os revolucionários estavam atuando diretamente em Tequila Wolf e eu não creio que foi à toa essa jogada então acho que a explicação que eu consigo colocar para vocês nesse ponto tá eu tenho um vídeo para fazer de Tequila Wolf e eu acho que eu vou usar alguns pontos disso que eu acabei de falar para vocês mas eu vou acrescentar mais algumas coisas querem um vídeo de Tequila Wolf? querem? então deixa aqui embaixo para eu saber aí eu faço um vídeo aí desvendando todos os mistérios da ponte Tequila Wolf Alexander John Gomes Florentino perguntou que fim o navio de Gold Roger na história teve? o que aconteceu? onde ele está? o ouro Jackson eu antes achava que talvez estivesse em Roadstar com o Shanks guardando este navio mas depois de ver aqueles flashbacks de Shanks ainda novo Roger se despedindo sabemos que foi o Rayleigh que ficou com o ouro Jackson possivelmente aonde deixou os outros tripulantes cada um em sua ilha então eu acredito que está em Shaboud o ouro Jackson escondido e eu quero ver uma cena do Rayleigh navegando com ele eu acho que a gente vai ter uma cena dessa ainda do Rayleigh segue indo para a grande guerra voltando a Tiva e navegando no ouro Jackson o antigo navio de Gold Roger eu acho que está lá escondido com ele a gente sabe que achar que tem um bom tem um bar ali que está escondido na obscuridade tem um canto ali meio escondido em Shaboud onde as leis não se aplicam então isso é muito fácil por Rayleigh também está escondido há tanto tempo ali esconder o navio dele eu acho que está com ele sim imagina que cena fantástica ele navegando reunindo os velhos piratas de Roger para navegar uma última vez junto para a grande guerra final fantástico até arrepiai falando isso aqui agora e mais um do Insta aqui o JVRO7 Yamato está no mesmo nível de força de Odei uau uau é difícil temos dois capítulos de Yamato só mas pelo que já vimos é um personagem muito forte muito forte mesmo tudo indica que é mais um daqueles gênios que nascem em cada um milhão como Ace como Odei então diria que sim é muito poderoso mas mesmo nível de Odei se conseguir desferir um ataque em Kaido eu acho que não eu acho que não está no mesmo nível do Odei não Odei parece ser um personagem que era meio fora de curva é um personagem meio Roger meio barba branca eu colocaria se me perguntassem os personagens mais fortes de toda a série The One Piece eu colocaria a Zebeck em primeiro Roger barba branca e Garp na sequência estou falando isso no auge desses personagens e logo abaixo desses personagens eu colocaria o Rayleigh e o Odei também porque eu acho que são personagens que poderiam facilmente subir ao lado dos três que eu acabei de citar teremos ali cinco personagens equilibrados o próprio Zebeck também entraria nessa lista de equilibrados eu coloco ele como acima desses personagens porque tivemos um Garp no seu auge junto com o Roger para conseguir lidar contra o próprio Zebeck óbvio que tínhamos também os Piratas Rocks mas eu duvido que o Garp não estivesse com o Sengoku e o Tsuru ali naquela ilha e o Roger não estivesse com seus Piratas que devem ter cuidado de Big Mom do Barba Branca do próprio Kaido na época dos Rocks ficando possivelmente sim Zebeck contra o Roger e contra o Garp então é por isso que eu coloco esse personagem como talvez sendo o mais forte de toda One Piece mas na sequência eu colocaria sim esses três que eu acabei de falar no seu auge e logo abaixo o Eilig e o Oden como dois personagens que poderiam subir ao nível máximo de poder junto com as três feras ali o trio monstro de antigamente então eu não acho que Amato esteja no nível de Oden agora não tá? acho que tem que comer um pouquinho de arroz e feijão mas é um personagem muito forte para um G3 do Luffy isso é um feito e tanto com o Haki e tudo mais mesmo o Luffy não pondo toda a sua força mas vimos que deu aquela tremidinha ali no soco do Luffy mostrando que teve uma tensão pra conseguir segurar aquele poder então falta um pouquinho ainda pra Amato realmente atingir o nível que Oden mostrou pra gente quando lutou contra o Kaido por exemplo acho que é isso bastante pergunta respondida se a sua não apareceu não fique triste não fique bravo me chama lá no Instagram ou cole nas lives está tendo todos os dias a partir das duas horas lá no site roxo tá? que eu não posso falar o nome mas espero vocês lá muito obrigado por mandarem essas perguntas fazerem meu dia melhor eu adoro responder elas queria responder todas mas o tempo é curto infelizmente galera muito obrigado até os próximos vídeos valeu por assistirem fui